Você não quis o quê? Sua amiga quis e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, puxando e batendo na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Você não quis, perfeito Sua amiga quis e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, puxando e batendo na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Você não sabe o perigo que eu sou Sou um perigo na arte de fazer amor Duvida, vai queimar essa língua, não sabe o que diz Não espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz vida, fala que não perde tempo Vem em mim, tô assim, hoje eu tô vendendo Use a cruz, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver a vida e não demora Mas não sabe o que cê tá perdendo, fala que vem com tudo E hoje eu tô vendendo Vem em mim, tô vendendo Vem em mim, tô vendendo E hoje eu tô vendendo Vem em mim, tô vendendo Vem em mim, tô vendendo Vem em mim, tô vendendo E hoje eu tô vendendo